Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. É o seguinte, Douglas Silva, Douglas Silva já começou bem aí, já se deu bem, virou líder. Douglas Silva deve indicar alguém ao paredão, hein? Pois é, quem deve ser a indicação de Douglas Silva para esse paredão, hein? Olha aí, carioca, 33 anos, ator, primeiro líder, hein? A formação do primeiro paredão acontece no domingo, dia 23 de janeiro. Bom, tem muita coisa que vai acontecer, muita coisa que vai rolar, né? Eu não faço ideia de em quem ele vai votar. Tem algumas enquetes, inclusive, rolando na internet para saber quem o Douglas Silva deve indicar. E eu tenho aqui algumas suposições. A Gessilane tem 15% de chance, hein? Mas a Natália Deodato tem 30%. Ou seja, segundo mostram aí as enquetes, a Natália Deodato deve ser a indicação do Douglas Silva. E aí, vocês concordam com isso? Ela tem 30% e em segundo lugar está a Nayara Azevedo. Não é novidade para ninguém que a Nayara Azevedo não fez grandes amizades lá dentro, né? Bom, é isso. Douglas Silva é o líder do Big Brother e domingo tem formação de paredão. Bom, por enquanto é isso. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Obrigado.